Antes da terra existiu, houve uma guerra e espaço Sou a criatura mais bela e mais forte que era por Deus E minha força e beleza superam até as estrelas nos mais altos céus Nada pode me fazer porque eu sou um rei E meu exército de guerra eu já conquistei E meu próximo passo pra ser adorado será derrotando o céu Ele levantou o caos Em um universo onde só havia paz e harmonia Criou a mentira pra enganar Todos os seres que aviam nesse lugar E agora o céu ele quer conquistar Nós iremos lutar Entrei no paraíso e destruíram o tudo Luta em contra os anjos, nosso foco é o trono Nada vai nos parar, iremos alcançar Até o próprio criador nós vamos derrotar E mesmo que ele tente alguma gracinha Só tenho piedade dos que foram meus E depois que alcançamos a vitória Então somente eu será Deus E se serei eu Ofereço seus corações pelo trono Não permitam que cheguem no Criador Lutem se for preciso Vou não protegendo esse paraíso Mas deixem o líder deles comigo Porque eu vou mostrar Que ninguém é como Deus Henrique Mendonça Eis que estou vendo um filho perdido Que está disseminando o caos dos poetas que criei com tanto amor Saiba Miguel que ele irá ver como um dragão nos destruir Mas minha força irá para ti e ele irá sucumbir Meu pai, senhor, farei conforme me ordenou É imposição, Gabriel com os anjos vai dialogar Rafael com os céus irá curar Porém se ele passar, este reino me verá Então eu e todos os arcajos iremos lutar Ouviem só em mim, meus servos e súditos Eu conheço esse lugar como a palma das minhas mãos Já se tiram nossos cheiros, será prazer revê-los Meus queridos irmãos, entrei no paraíso e destramo tudo Lutei contra os anjos, nosso foco é o trono Nada faz nos parar, iremos alcançar Até o próprio Criador nós vamos derrotar E mesmo que ele tente alguma gracinha Só tenham piedade dos que foram meus E depois que alcançarmos a vitória Então somente eu será Deus E esse serei eu Ofereço seus corações pelo trono Rafa! Não permitam que cheguem no Criador Rafa! Rafa! Lutei se for preciso Vou protegendo esse paraíso Mas deixem o líder deles comigo Porque eu vou mostrar que ninguém é como Deus Basta! Cessem a batalha pois o trono já me levantei Agora com o som da minha voz eles serão precipitados A um lugar que eu já criei Serão aprisionados por milênios Mas um dia irão se libertar Então nesse dia acontecerá o fim do planeta Terra Não, não, eu não posso acreditar Que ele tinha tanto poder naquela maldita palavra Olhem onde estamos agora Perdi toda a minha beleza Mas se é assim Então farei desse lugar A minha mais nova fortaleza Somente um tem poder nos céus e na terra Para vencer Satanás A palavra personificada Meu filho Jesus Sobre esse nome eu coloquei todo poder e autoridade E todos que ouvirem Devem se curvar nos céus, na terra e debaixo da terra